E aí, meu amigão? Você? Fala bom dia! Bom dia, meu companheiro! Não! 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 Bom dia, meu avô! Bom dia, meu avô! Fala bom dia, povo, vai! Ai, delicinho! Lindo! Ah! Gostoso! Que lindo que você vai! Gente, vou lavar meu cabelo aqui eu tô indo lá pro sítio agora eu vou só tomar meu banho e lavar esse cabelo porque eu vou fazer vários gravações hoje se Deus quiser então eu quero tá com o cabelo bem limpinho olha aqui, eu tô pegando o meu suco eu quero tá com o cabelo bem limpinho então eu já vou lavar esse cabelo agora eu vou lavar de bem rapidinho né? pra ficar bem bem bonitinho e... vou começar a usar vou começar a usar a freio shampoo que eu sempre uso antes de começar a lavar meu cabelo ó, o cabelo tá aqui no meu cabelo ele não pode... não posso sair de perigo, gente oi não posso sair de perigo oi a mamãe tá aqui essa criança, gente não desgruda um minuto de mim um minutinho assim não por isso que você zela o dia inteiro porque todo minutinho o Pedro entra da mamãe mostra pessoal o que que a mamãe vai lavar o cabelo vai lavar o cabelo com o... shampoo do cronograma mostra pessoal e com o... o... cronograma capilar é dele reconstrução fala vamos ver ixi reconstrução vamos cheirar ai vamos cheirar ixi tá fechado tá cheiroso? eu peguei o errado é o outro ó cheirei esse, cheirei esse cheiroso? ah não tá com a boca não fica ai vai um vem mais pra frente vem mais pra frente não vai cair não ai olha papai um um dois três e ei agora quer dar uma abraço no papai feijinho se deixa eu venho aqui ele falei dá um abraço nele dá um abraço nele dá um abraço ai ai ele é meu ai esses dois eu quero dar uma abraço não quer soltar não já não tô aqui gente preparando o nosso almoço ó tem um arrozinho aqui esse arroz aqui na verdade foi eles que fizeram ontem aí eu fiz um feijãozinho ó refoguei que tem umas linguiça e esse vai ser nosso almoço tô fazendo um almoço tô gravando um vídeo pro canal inclusive gente vocês não tem noção da minha reação quando eu vi essa casa gente tá linda demais tá um espetáculo que vocês não tem noção não eu tô muito feliz é ficou nossa ficou perfeito o piso sabe tudo ficou muito lindo muito lindo material e e aí vocês vão ver tudo lá no canal né a minha reação vendo tudo certinho vou ter estado fazendo um viveiro com as codorlinhas dele e é isso galera vai andar de total vai andar de total vai andar de total Pedro? vai andar de total Pedro? vamos 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 peraí Pedro peraí Pedro peraí Pedro peraí Pedro peraí Pedro vai deixa a Maria aí também empurra também viu Maria você fica pesado pra ele vai total guerreiro vai vai Maria empurra com o pezinho empurra com o pezinho vai é total guerreiro esse total é guerreiro eu sentei aqui gente pra responder umas perguntinhas de ontem né e aí eu tava aqui separando as perguntinhas me deparo com essa perguntinha aqui dessa seguidora aí e eu vou comentar sobre tá é ela falou assim você não deveria influenciar as pessoas gastarem tanto dinheiro com coisas surpéfluas surpéfluas e então deixa eu explicar pra vocês o nosso trabalho o nome gente já é assim ó o nome já diz tudo digital influencer esse é o nosso trabalho influenciar outras pessoas seja várias coisas eu não acho que meu trabalho é só influenciar pra gastar mas vai muito mais além disso e assim no YouTube a plataforma do YouTube a gente consegue sim ganhar dinheiro sem precisar de pessoas comprarem nada nosso só apenas consumindo nossos conteúdos e de verdade eu queria muito que o Instagram fosse assim também mas não é acho que vocês são carecas de saber que nós que temos Instagram a gente não ganha por visualização a gente ganha divulgando marcas se uma empresa paga a gente pra divulgar ou se a gente se afilia em algum lugar né por exemplo os produtos da B2C né que é os produtos de cabelo que eu divulgo pra vocês mas é eu tento gente ao máximo trazer coisas que sejam reais coisas que sejam honestas coisas que façam sentido pra minha vida e que pode ter um sentido na sua vida também igual gente é esses produtos de cabelo que eu divulgo pra vocês ele melhorou tanto a minha estima melhorou tanto o meu cabelo não é só sobre cabelo sabe é sobre se cuidar mais que eu era uma mãe gente muito desaleixada tinha gente que eu só fazia um coque e hoje eu consigo tirar um tempo pra mim mudou gente de dentro pra fora a minha vida sabe então eu não vejo como coisas supérfluas e eu tento ao máximo gente não divulgar coisas esses jogos de azar sabe esse negócio do tigrinho justamente porque eu sei do poder enfim né próxima perguntinha você acha que vai sentir falta da cidade por causa do comércio que a perto de onde você mora literalmente não gente não 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 eu amo morar na roça gente eu me encontrei na roça desde criança gente pra quem não sabe eu morei na roça quando eu tinha na verdade eu nasci na roça praticamente minha mãe ganhou eu e nós já morávamos em roça então mas que eu me lembre assim eu fiquei na roça até os meus nove anos de idade e eu senti muita falta de quando eu mudei sabe porque eu gosto muito de morar na roça desde sempre e aí quando eu passei com ele que eu tive a oportunidade de voltar pra roça e me encontrei aqui eu realmente é o que faz sentido pra minha vida sabe e aqui gente é bem pertinho tá aqui do sítio até a cidade é oito quilômetros então é um sítio muito perto da cidade aonde se é mais perto da outra fazenda que a gente mora morava então vai ser super tranquilo em relação a isso sabe rapidinho a gente vai na cidade e compra as coisas como está o tratamento do João estou percebendo que ele tá bem melhor sim gente ele tá muito melhor graças a Deus é pra quem não sabe ele tá fazendo o tratamento com psicóloga né então toda quinta-feira ele tem terapia online tô fazendo online gente porque eu acho que pra mim faz mais sentido online né e o João é uma criança que conversa muito que fala muito ele sabe se expressar muito então tá indo super bem a terapia dele e eu vi uma grande melhora já viu gente é claro também que a gente tá é mudando várias coisas também né coisas que às vezes eu não percebia eu tô fazendo diferente e é isso tô achando que tá bem melhor graças a Deus é e a ideia é te colocar silicone você ainda pensa gente toda vez que eu me olho no espelho me dá vontade de colocar a ideia nunca muda a questão igual falei pra vocês é que agora não é minha prioridade né a gente tem que arrumar muita coisa antes primeiro de tudo gente eu tenho que arrumar meus dentes é uma coisa que eu preciso muito 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 arrumar meus dentes e eu não tenho coragem gente é difícil explicar quando eu conto isso pras pessoas as pessoas riem de bote da minha cara tá falando nossa mas você já ganhou quatro meninos já ganhou quatro carnaval eu tenho medo de dentista sim eu tenho medo de dentista medo não eu tenho pânico pavor é uma coisa surreal então primeiro a minha prioridade é meus dentes gente eu quero arrumar meus dentes preciso arrumar meus dentes primeiro só depois eu preocupar com silicone e estética essas coisas que na verdade eu nem sei se eu vou ter coragem de fazer mas eu penso gente claro que eu penso né como está a ansiedade e as crianças sabendo que logo já vão estar morando no sítio gente não vejamos nós não vê a hora sabe tipo assim é muito surreal parece que não é real ai gente sei lá eu sonhei tanto isso eu sonhei tanto com sítio eu sonhei tanto em ter uma casa eu sonhei tanto em a gente estar morando aqui e ver que tá chegando que tá se aproximando parece que minha ficha não cai parece que a gente fica meio que anestesiado sabe mas eu tô muito feliz nossa deus muito feliz Oi gente eu não sei se vocês repararam mas olha tanto que o sítio tá verdinho olha até a última vez que eu vim cá tava uma seca gente uma seca aí disse que semana passada deu uma chuvinha e olha então que o já tava super verdinho já o pasto olha ai que coisinha linda eu amo gente amo eu comprei um perfume que promete seduzir o marido gente é loucura que eu que eu me sumi o medo gente mas tudo pra poder gravar conteúdo pra vocês ó eu vi uma menina divulgando rios e não eu fiquei muito curiosa ah será que isso funciona mesmo não que meu marido precisa né gente que afinal de contas eu tenho 4 filhos então por si só vocês devem imaginar que né é é isso mesmo mas eu fiquei curiosa pra testar pra saber se é verdade vamos ver se funciona ele tá tomando banho ele foi ele tá dando banho no Pedro e depois ele tá dando banho na Maria e aí eu vou passar e eu vou ver qual vai ser a reação dele sabe tipo eu vou colocar a câmera e gravar ai não sei não sei ele não sabe gente eu juro pra vocês que não sabe pra que serve o perfume eu só falei que tinha que comprar um perfume porque eu tava doida pra ele testar pra chegar e testar mas vamos ver falta menos de 2 meses pra gente se mudar sim gente vocês não ouviram errado depois de quase 2 anos construindo finalmente vamos estar na nossa casinha e pra quem perdeu a tour aí gente tivemos um grande prejuízo na nossa obra por esses dias aí tivemos que tirar todo o contrapiso que foi feito na nossa casa mas vamos olhar pelo lado bom a gente resolveu colocar porcelanato na nossa casa e se tudo der certo a gente estarei morando nessa casa até o final de novembro em nome de Jesus gente eu tô muito feliz porque foram quase 2 anos de construção e aí gente olha só como que tá a nossa cozinha tá a coisa mais linda já foi instaladas as pedras tanto do fogão agora falta só instalar as pedras ali da bancada e da pia e aí a cozinha já tá finalizada e começamos a colocar o nosso porcelanato gente olha que coisa mais linda que tá esse foi o porcelanato que a gente comprou e tá ficando lindo no canal no YouTube eu gravei com mais detalhes pra vocês mas gente olha só essa banheira que vamos ter na nossa casa o banheiro tá quase ficando pronto também falta pouquíssimos detalhes e eu vendo esse banheiro essa banheira gente eu só consigo me lembrar do primeiro banheiro da nossa casa gente nós tinha um banheiro gente de placa pré-moldado era um banheiro tão simplesinho e vendo o que Deus tem feito na nossa vida eu fico assim gente juro às vezes eu acho que falta palavras pra agradecer a Deus e em breve estaremos morando na nossa tão sonhada casa aqui do sítio e se você não me segue já vai aí me seguir tá me acompanha no canal no YouTube também que eu tô postando pra vocês vários vídeos gravo aqui nos stories então vale a pena vocês acompanhar a nossa família aí a nossa mudança pro sítio a nossa mudança pro sítio a nossa mudança pro sítio só me lembrar o sítio